o cara que eu tive o tiro 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 aí um tiro deixei ele popular outro tá dando cover tá que pariu em mano 76 de dano como assim achei que tava um tiro um futebol começa não negócio de bora ruxar o chá caramba e cara não tem noite cara mas não tem luz mas dá para ganhar ainda esse áudio cara só ruxar esquerda bate é mas cara mete o gelo mais bugapito ganha fácil caralho mas nem tem gelo nem gelo eu tenho ninguém aqui fez gelo aí ó falei ó tá aqui neles tem um gelo calma não oi tá aí com o que vai achar e eu acho fechado em mim aqui e aqui tá aqui comigo tá na pilastra aqui um que tem um que comigo eu tenho um gelo vou eu vou puxar ele beleza beleza então comigo tá aqui tá na caixa aqui comigo e olhou para todos os dois 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 tomar no cu mano bateu o chá da esquerda mano não era mano tô falando era batejado do e-mail e meio vendo o bagulho de freio está não e não é frear isso é inteligente cara só porque é que eu só tá freando o cara não tava cheio à esquerda vou puxar a esquerda todas deu bom Os dois, os dois Nossa, eu tô doido pra ruxar, velho Eu fui direito, velho Vai ruxar aqui, ó Show Viu lá, caramba Viado, caramba Vem com essa frente toda, viado Caralho, viado Sim, mano Só vou ruxar, velho Foda-se, velho Só ruxa aí Você vai ficar nerdando igual uns idiotas Jogou meio aqui, ó Um tiro Não conseguiu, não preciso te ajudar, velho Tão de vida Não tem gelo, não tem nada Pô, viado Se tu joga, tu ia pegar os caras paradas Tão de vida, cara Sem gelo, sem nada Eu pulei e deixei o cara um tiro E aí 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 Caralho, mano Mano. Cu, mano. Impossível, viado. Falei botando o doca pra mim. Amei falou que tava rilando. Boa, meu. Ficou de vida. Fiquei um tiro, pô. Eu fui dentro do cara, fiquei um tiro. Fiquei com dois de vida. Enquanto foi, eu fui pra ajudar. Cara, é ruim, viado. Meu Deus, mano. Pô, é iguizinho. Só iguizinho jogando lá, viado. Cara, é muito freio também, mano. Fica só rajando o gelo. Que nojo, viado. Me é louco, pô. Vem aqui comigo no meio. Um tiro, mano. Comigo, viado. Dá um tiro, viado, esse cara, mano. Raja, raja, raja. Raja da direita aqui. Raja da direita, viado. Tá parando a mira aí. Tá sem gelo, sem gelo, sem gelo tudo. Não vou lá, não vou lá. Não, não é que tem os dois sem gelo, viado. Um tiro, um tiro, um tiro. Esse é um. Boa, vai, 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 vai. O cara vai jogar. Um tiro, outro. Matei. Cara, é ruim, viado. Só pula botando e mata. Acabou. Puxei a 12. Só vamos jogar junto que não é ganhar. Essa amarela para no mira, viado. É um pior que o outro, mano. Pera, pera, Enzo, pera. Tem um fluido aqui, eu acho. Pode tirar a direita. Tá aí, tá aí, tá aí. Marquei um. Passou aqui. Os outros comigo. Dei capa de 80 no Xawai, morre. Pugiu ela, porra. E Guizinho é muito frei, viado. O cara virou na casa amarela, viado. Mais tudo. Esse cara é muito frei, viado. Dá não, mano. Porra, é essa? Guizinho é o mais frio do mundo, viado. Vamos pro geleiro? Preciso de equipamento. Valeu. Ei, Guizinho, para de frear aí, viado. Não, sem chorar. Não comece. Tá aí, tu tá na casa amarela parando um mira, viado. 2x2, viado. Eu avancei, eu tava com o Xawai. É ridículo, viado, jogando. Vou te mostrar o replay pra tu ver depois. Cara, na casa amarela parando um mira. Não tava, viado. Eu fui lá pra te dar backtrack e errei todos os tiros ainda. Eu que tava, pô. Não, não começa, não. Sem chorar, me joga pra baixo aí. Pô, eu vou pagar não, foda-se. Não, sem... Rala, rala. Rala! Tá bem aqui na nossa frente, eu não contei, né? Você mexe, cuzão? Ó já. Bom tiro. Onde eu? Meteu um, pula-se. Pera, pera, pera. Que porra é essa, mano? Que mira é essa, meu Deus? Foi tu que fez o sigilo aqui atrás de mim? Claro, o cara ia me matar, eu tava um de vida. Que espereza, que porra. Caralho, que mira é essa, mano? Que porra é essa, viado? Caralho, que porra é o pior do mundo que tá tendo, meu Deus. É isso, todo mundo louco. Ainda bem que lá fez um, viado. Que se fosse fecha zero, me deu um. Um, nós é o pior, né? Eu só vou jogar o jogo dos caras, só jogar mais calmo que eles. Vamos lá pra esquerda, girar. Aqui, ó. Ruxando no meio, um fez gelo. Vai ruxar o meio aqui. Deu em média em um. Meio outro. Vai jogar em tudo, sabe, né? Sabe que tu já, o pezinho já denunciou. Jogou, jogou, deteleiro, deteleiro. Joga pra mim, joga pra mim. Fica aí, fica aí. Pô, tá muito longe. Não tem nem o que fazer, se eles pular aqui. Mas tu sabe? É, cara, que eu tava lá, cara. Só jogar pra trás. Esses caras jogando, viado. Meu Deus, viado. Pera. O pior que o outro, viado. Meu Deus. É o mais freio que o outro, viado. Só vou ruxar, mano. Vai tomar no com freio ao caralho e jogar o jogo deles ao caralho, porra. Vai ter que pular botando mesmo, foda-se. Bora, bora, bagulho. Meu mano, jogando o meio, viado. Jogando esse cara aqui, só ele, só ele aqui, né? Vem, 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 vem. Vai, não vai, vem. Tá bom, vem, vem. Tá bom, vem, vem. Morri Nossa Ainda bem que ele recarregou a arma Ai Ai que sorte Caralho Capa cagado Da porra Pede, pede, colete capa Quer alguma coisa? Já tem Gelo? Tem Três gelos, você não tem não Tem Mas tem um Tem colete, tem capa? Que isso Os dois ali na direita Vai pular direito aqui E um jogou à esquerda Comigo aqui, grudado comigo Pula em mim Tô tracado Tô tracado, tô tracado, tô tracado Tô tracado e tô rilando Não, mano Tô salvando Um tiro o outro Se você miou muito Se trancar não, filho Oxi Tomo de vida, cara Caralho, como eu não vou me trancar aqui? Comorra, porra Mete bala, filho Nos caras Mete bala como, cara? Tô com 10 de vida, cara Sacanagem É highlight 10 de vida Highlight Vou se trancar já Tô me foda Fica eu fazer não Era se trancar ou se trancar Tavam os dois comigo Viado, esse cara é ruim Esse cara é ruim, mano Esse cara é ruim A gente vai fazer a mesma coisa de novo Vai jogar um direita E um vai mudar meio Passou a esquerda? Não É um na caixa do Na caixa do meio Deu meu comigo Deu meu comigo Jogo pra tu Jogo pra tu sem parar ele Jogo pra tu direto Decava nele Um de vida Um de vida Um de vida Um de vida Só matar Um de vida Só matar Tá vendo? É só pular botão, não viado Deixa eu falar logo pra eles aqui Oi, Guizinho Oi 7x0 sabe que é Red Dot Né, pai? Ixi, então demorou Não, mas você sabe, né? 7x0 era na primeira, né, cara? Não, independente Na segunda também Red Dot, pai Que isso? Que regra é essa? É a nossa Regra dos nós 7x0 era na primeira Ai, move, move, move Não consigo mover tu lá, não Boa, velho 7x0 era Red Dot, pai Joguei meio, tá? Decapa nesse Tem um aí, tem um aí na direita Tem um na direita Tem um na direita Tem um na direita aí Iguizinho, gastou os três gelos dele, irmão Boa, já o gelo da direita Deixa o ano Decapa, decapa nele Iguizinho, tiro o Iguizinho Cai, cai atrás do gelo, mano Esse daqui é o show Tá meia, agora Cê meia Ilano E o Iguizinho tá aqui no meu pé Não era pra pular não Cai atrás do gelo Deixei ele um tiro O jogo já tava ganho Viada, aqui é simples Viada, ganha Tipo, faz o cara perder gelo E depois não joga pro final da safe Tá ligado? Faz o cara gastar gelo O Iguizinho tinha perdido três gelos O Iguizinho tinha perdido dois Era só na paramira ali Que nós ganhávamos O bagulho aqui é gelo Contigo aí Joga, joga pro mim Joga pro mim Joga pro garagem Joga pro garagem Joga pro amor de Deus Joga pro galpão Vou abrir esquerda que eu vou morrer Será que vai pelo meio? Não, tá só isso aqui Tá bom Foda 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 Colocar moco na próxima Tem que ganhar a gente Pra colocar moco na próxima Que viado Pagou, irmão Só ruxa comigo, viado O que ruxa é esse cara? Eu chamei eles Mas aí Pena que eu fazer, irmão Cara, cara Cara, pulou Deu dois capi Tu, viado Cara, viado Esse moleque é muito bom, viado Esse moleque é muito bom, viado Que porra é essa, viado Cara, deu dois cheirinhos Deu dois tapas, viado Hum Ruxando lá Oi O cara só tá ruxando lá Foda o lá meia aí, mano Um tiro Um tiro, um tiro, um tiro De vida Um de vida Esse cara Bora, bora Bora, bora 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 Impossível Caralho Que porra é essa, viado Que porra é essa? Ele tava um tiro Ele tava um tiro mesmo Tá um de vida E ele puta, viado Cara, tá um de vida Pule e mata, viado Caralho Fio, viado Meu Deus, viado Viu? Meu Deus Deu dez de vida Dá pra derrubar um cara Ainda Cara, tá com um de vida, viado Ele pule e mata A verdade não dá pra ir pra ele não, viado Não vai perder isso aqui, mano Porra, quinhentão, viado Bora aí, mano Pense positivo Puxou a esquerda e ruxou a meio Puxou a esquerda e jogou dentro da casa aqui, mano Deu da casa comigo Deu, meu First blood Pai, que tem dentro da esquerda comigo Fica comigo, fica comigo, fica comigo, mo Não, 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 por favor Ganhei E... Girou de direita não, né, viado Mano, tu morreu pro cara com o pé minha agora? Tá aqui no meu pé Meu gelo No gelo branco Parado Valeu Ai, tu me bugou, viado Caralho, mano Não é possível, viado Ah O que tu não perde, viado Vai tomar no cu, mano Falou bem esquerda comigo E tu girou direito da casa Aí, complicado Cara, vai tomar no cu, mano Mas eu dei aqui o primeiro, viado Dependente Só ganhar o jogo Mas tem o melhor dos caras Impossível, mano Tomar no cu, viado Bora, viado 250 de cada Isso aqui, mano Toma, tomo, tomo Meio Eu aposto aqui pro ninguém Não Eu não fui, né Sou bugado na porra do gelo Jogou meio Jogou um meio E um na esquerda ali Dentro do meio Jogou pra tu Jogou pra tu Vai tomar do outro 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 F*** o que eu vou passar aqui agora Caralho, eu mostro Meio bastante Let's gooo Tô safe Tem um cara pro de esquerda Jogando em tu, jogando em tu Vai pular em tu aí Vai pular em tu aí Vai pular em mim, vai pular em mim Mira pra mim Morri 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 Mas morrer é eu primeiro ainda O cara pulando aqui em cima de mim Tem capa nele Dois capa Dois capa Quê? Tô mal Eu não pude F*** o viado Cível, viado Cível, viado Acabou, viado F***-se Acabou, viado F***-se Acabou Que acabou, viado Mano, eu sempre dei teu primeiro Ali na morro Já já perco Que desisto, viado Vou deixar uma carapina aqui Ai, desisto, viado Serio mesmo Não dá não O cara é muito bom, viado Hoje Esse é o ano dele Esse é o ano do chão, viado Se o ano foi melhor De 2023 Não sei quem é o melhor, viado O que é que eu pago Isso aqui, menino Dovido Que eu pago Bora aí, viado Eu fiz 3 a 0 E tomou 6 ao de seguido Mano Tomei tudo fresco Esse pote Que caralho, velho Casa Helium aqui, mano Não é possível, viado Vou ruxar Por favor, Nerc Não faça coisas que você não põe Vou pular e botar, velho Deita não, viado Só deita, pelo menos Os dois Os dois aqui na frente É a casa Helium Jogou a esquerda Eita É uma bala e volta Fechando, fechando, fechando Fechando aqui, mano Acabou o meu gelo Acabou o meu gelo Ai, não tem o que faça, né? Que você não tem o que faça, né? Que você não tem o que faça, irmão Não tem o que faça, irmão Se tu morre assim, tu na hora, irmão Já paga, já paga Já paga Pago sim, pô Manda o fixe Manda o fixe aí Manda o fixe aí Que depois eu pago, viado Não, não Não começa, viado Ah, viado Depois eu pago, viado Não, não Eu sei, eu sei Não falou MD5 Não, sai fora Sai fora, sai fora Fala agora MD5, né? Não, não, não Não tô nem nessa sala Não tô indo Nem tô nessa sala MD5, aham Tu não vai receber o dinheiro Foda-se Para, viado Para de ser assim MD5, viado Para de ser assim, cara Foda-se Foda-se